E aí é o Egg Hunt, sejam bem-vindos com mais um vídeo, olha que legal, estamos aqui de volta no Egg Hunt do ano passado, então estou aqui gravando de madrugada, cara, então por favor me ajude aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o notificação que isso vai ajudar bastante, beleza, deixa eu chamar o microfone aqui que deu uma caída, beleza, vamos apertar E aqui, que é o meu livrinho no caso, vamos apertar nesse mundinho aqui e vamos voltar nesse aqui do Temerage, beleza, vamos teleportar, olha que legal, né, Egg Hunt do ano passado, tá o link na descrição pra caso você não souber, né, que foi o Egg Hunt do ano passado, entrou aqui, beleza, Egg Hunt The Great Ocktails, ok, vamos dar uma esperada aqui pra gente tá Aguardando aqui pra gente teleportar, enquanto isso deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação, vai ajudar bastante, bom, e bom, e bom, vamos lá, cara, vou fazer isso aqui o mais rápido possível, sem enrolação, beleza, vamos lá, segue passo a passo do que eu tô fazendo aqui, é, eu vou tentar fazer o mais rápido possível sem velocidade no vídeo e tal, porque isso acaba atrapalhando o pessoal, beleza, fecha isso aqui, vamos lá então, cara, ó, eu tô com essa sombrinha aqui que vai me ajudar bastante, mas se eu não tiver você pode fazer na raça também, não tem problema, mas, é, eu recomendo você ter muito essa sombrinha aqui, beleza, Tá, segue aqui, vamos cair aqui dentro, rapidão, opa, quase que eu caio ali, meu Deus do céu, vamos lá, pula pra cá, beleza, vamos continuar aqui, ó, tem um buraco aqui, cuidado pra você não cair nesses buracos aí, porque isso aí é, isso aí é trap, mano, isso aí é trap, literalmente é uma trap, tá, vamos lá, sobe aqui, legal que você aperta a espada, é igual o coelho mesmo, né, você parar pro pessoal, pião, pião, legal, cara, interessante, esse egg hunt aqui foi um dos melhores, mano, literalmente, eu acho que, olha a diferença do egg hunt pra esse ano pro, do ano passado, e é um coelho ali, agora que eu percebi, ó, se parar pra ver bem é um coelho, ó, caraca, que louco, mano, tá, seguinte, tem aqui alguns eggs, né, que o pessoal acabou droppando aqui, ó, egg minha, acho que é fake, né, mas beleza, vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar esse aqui, e a gente vai dar uma girada nesses, nesses espelhos aqui, beleza, acho que eu só preciso dar mais uma virada aqui que vai dar certo, é refletores no caso, né, ele tá querendo refletir lá na antena, tá, deixa eu dar uma virada, voltou ao normal, não, ainda falta mais uma viradinha, pô, beleza, aí já foi direto pra lá o refletor, então, é o seguinte, cara, já vamos pegar a sombrinha e já vamos partir direto pra lá, sem enrolação, sem nada, e olha que legal, mano, é literalmente um coelho, aquela, aquela ali, ó, que massa, velho, nossa, poucas pessoas vão perceber isso aí, então, se você viu esse vídeo, você percebeu, cara, que loucura, bem legal, vou continuar subindo aqui, porque são quatro espelhos que eu vou ter que ativar, né, no caso, vamos lá, vamos passar pra esse lado aqui, e do caso, vamos passar pra aquele lado ali, no caso, sobe, não bonequinho, não, 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 Sobe, sobe Ai, 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 meu Deus do céu Eu preciso ir lá naquele cacto, cara Eu preciso ir lá naquele cacto ali, ó Mano, vocês vão me encher muito de noob, cara É, eu realmente sou não Vou passar pro outro lado aqui, porque aí eu pego mais altura Deixa eu ver se é pra esse lado aqui, acho que não Tô vendo aqui com vocês, cara Deixa eu ver aqui Eu literalmente precisava passar muito Pra aquele outro lado ali, só que eu não sei se vai dar muito certo Cara, eu tô muito noob aqui, pelo amor de Deus Aqui, foi Beleza Ai, 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 boa, conseguimos Então a gente passa pra esse lado aqui É porque eu tô desacostumado também, cara Ó, tô desacostumado, mano, faz tempo que eu não mexo com essas Com esse novo, esse sistema aqui Do Egg Ranch do ano passado Beleza, vamos lá, você vai parar aqui Dar um jump aqui, que ele vai ficar tranquilinho Aperta 1, beleza Você vai ter que refletir lá novamente, vamos lá Rotate aqui Vamos dar só um rotate aqui também Vamos dar uma voltada nele aqui Porque ele tá muito inclinado pra esse lado Beleza, só preciso de mais um rotate, cara Vamos lá, por favor Desse lado aqui Será que precisa rodar tanto assim? Não sei Aí, foi, beleza Tem agora o outro seguinte ali, ó Você pode ver que quando tá Quando foi, é porque ele dá uma luzinha, né Vamos lá, então segue desse lado aqui Bem simples, bem fácil Vamos lá, cara, vamos lá Tá Pula aqui Pula aqui também E aqui você vai controlar o espelho no caso, tá Vamos dar uma rodada nele aqui Pronto, já foi, simplesão Pega aqui, volta E agora é um dos mais difíceis, mais complicadinho, né Que é o último lá de cima, cara Que é lá naquela estátua de coelho que eu falei pra vocês Então, muitos gringos estão gravando aí Falando que, na verdade não gringo, né Mas o que eu recomendo você fazer é ter literalmente essa sombrinha, cara Se não tiver essa sombrinha, você tá muito ferrado Porque pra você subir aqui em cima Vai ser complicado, né, cara Vai ser complicado você subir aqui em cima Eu recomendo se você não tiver sombrinha, claro Você vem aqui, né Nesse canto aqui, ó Vem aqui e fica tentando fazer parkour, cara Eu não sei como é que os caras fazem isso, não Aí não, na verdade quase eu consigo ali Mas eu vou fazer do jeito mais fácil aqui Eu tava treinando aqui, né, um pouquinho Olha só, falei que não tava, mas eu tava Mas vamos lá Eu vou pegar direto daqui mesmo, ó Você devido que dá certo É, é, é Vai dar certo, relaxa, vai lá Vamos lá, então Passou pra aqui Passou pra esse lado Bora, 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 bora Rapidão Sem rolo Pega, passa, passa, passa E dá onde que eu estou Olha onde que eu voltei, sério Que é naquele lugar lá Hum Não era pra ter voltado aqui, meu amor Não era Hum Será que vai? Será que vai direto? Se for direto é GG Boa Beleza Vamos fazer o seguinte aqui Já Eu vou ter que ir ali em cima, né No caso Então vamos passar de volta aqui, cara Aqui eu acho que dá pra Me movimentar de volta Não, aqui eu tô voltando lá pra trás Beleza Vou ter que passar pra este lado aqui no caso Exatamente, tá Vamos lá No caso eu teria que ir pra lá Só que lá não Não, não, não Vou pra cá, cara Vamos pra cá que é melhor Beleza, foi Vamos subir aqui, ó Não sei se tem como subir aqui Ou eu já posso ir direto pra aquela montanha lá Não, não Vamos direto aqui, cara Vou inventar não Vou inventar não Vambora Vamos passar direto pra cá mesmo Calma aí um minuto Aí, foi Beleza No caso Caraca, velho Cadê? O negócio tá todo bugadão Ah, não É só subir aqui em cima É que eu tomei cego É porque tá de madrugada, velho E tenta entender o meu lado, tá bom? Não fica me xingando nos comentários, não Essa é burra É porque literalmente tá de madrugada Eu tô enxergando nada aqui Olha lá, é lá, ó Vamos subir lá, cara Bem simples, bem facinho Só você seguir passo a passo do vídeo Pra você não passar vergonha Igual eu tô passando aqui também, né, cara Eu só não quero pausar e voltar isso aqui Porque senão É... Tenso, né Tá, pega o sobrinha Pô, beleza Chegou lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Só inclinar agora pra lá Tranquilo Tá inclinadinho Agora a gente dá um rotate Pronto, cara, já foi Pega a sobrinha Equipa E bora lá pegar o nosso egg, né No caso Bora, cara Bora, bora Essa sobrinha salva, né, velho Então vocês viram que a antena Ela saiu dali Ela diminuiu, no caso Ela sumiu Então todos os refletores Bateu na antena Ela destruiu Alguma coisa aconteceu com ela, cara Não sei Mas você pode ver que o meu incrível egg Já está aqui Bem bonitinho, cara Vamos só encostar nele aqui, ó Pou Beleza Já vamos pegar e ganhamos ele, beleza? Tag of Origins Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Falou, fica com Deus Até o próximo vídeo É nóis Tchau Fui Tchau